Gente, tô aí de volta no vídeo. Eu acho que eu encontrei ainda, tá noite. Eu nunca, não peguei muitas, muitos mognos aí. Ainda tô tentando desviar e permanecer vivo. Mas até agora eu tô fazendo um bom, um bom trabalho. E uma coisa chata aqui que eu descobri é que cada vez que eu aperto o botão de gravar... Não, não, não! Cada vez que eu aperto o botão de gravar... Ele muda o set de cores. É o mesmo botão. Tanto pro Terraria quanto pro programa que eu uso pra fazer a minha gravação. Então, é... não foi muito legal. Vamos ver aqui. Já! Não! Ai! Acho que isso é uma Strange Plant, né? Não... Ah, mas Joaninha, eu não posso pegar! Que bonitinho! Aqui, ó. Moonglow! Moonglow é um item mágico, cara. Eu adoro Moonglow. Porque, assim... Uma das poções mais roubadas que tem pro... Pra esse jogo... Você faz com... Qual item? Qual que você acha? Moonglow! É a Spelunker Potion. A Spelunker Potion é uma poção que revela qualquer tipo de tesouro que tenha ao seu redor. Ou seja, na tela inteira, se tiver algum tesouro, ele vai ficar brilhante e você vai conseguir enxergar ele, independente de ele estar iluminado ou não. Então, ele vai brilhar sozinho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não me mate. Aí. Bom garoto. Cara, não era pra eu estar durante a noite na selva. Eu acho que era melhor estar na Corruption do que na selva. Sai! Não! Não! Morre! Minhas gramas! Vou ter que pegar um pouco mais de madeira... Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer por causa dessa desgraça. Não! 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 Poção! 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 Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Sai! Jesus, morri! Sai! Sai! Nossa! O tamanho do bicho que tá aqui! Agora não sei... Nossa, mano! Como é que eu faço pra eu me salvar disso aqui? Meu pai! Esse jungle bat! Pelo amor de Deus, alguém entrou com o coração. O coração aí garoto do coração, aí garoto! Seja um garoto obediente assim. Sempre! Quando tua mãe fala não desobedece não aí. Ah! Ah, mais um coração Olha, não é que eu não vou morrer? Eu acho Daqui a pouco caiu um meteoro na minha cabeça Vai ficar legal pro vídeo Ah, as piranhas aqui, ó As piranhas que me mataram antes São as mesmas até Só que não Vou tchau Não quero nem saber o que eu tenho ali Depois eu vejo Cara, até esse projetil fica mais lento Tá, sobrevivei Não Aí Mais um Moonglow Acho que no final das contas ainda deu certo Não é isso que eu tenho apanhado Feito uma vagabunda Deu certo Vamos Cara, o tamanho dessa selva Acaba, meu, pelo amor de Deus Daí acaba e vem Corruption Quer ver que legal Pior que eu tenho a boca seca Eu não sei por que eu falo Vamos ver Não Desert Desert pelo menos é melhor Durante a noite não tem nada Muito mais tenso do que durante o dia Sério 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 Não sei Por que eu fiz isso Eu consigo pular E a parte legal também Olha Waterleaf Tá vendo Embaixo Eu já consigo as sementes de Waterleaf E aí a gente já começa a fazer Uma Uma Hortinha Porque Hortinhas são divertidas Na verdade não Hortinha é um saco Pra fazer Mas é Legal porque Você vai ter poções infinitas Então É sempre bom Poções infinitas São legais A partir do momento Que você tem areia também Você podia ter coletado areia ali Ah, depois eu peço isso Esses slimes São muito legais Aê Chegamos no fim do mundo Eu já falo pra você Por que que é o fim do mundo Calma aí Deixa eu pegar esses Uou Nossa, um Goblin Isso não é legal Porque vai ter Uma invasão Goblin E se a invasão Goblin Acontecer antes De eu ter uma armadura boa Não vai ser bom Vamos lá Aqui O que que vai ser legal Eu vou encontrar uma pessoa Muito legal Muito gente boa Muito feliz Que é o Pescador Quer dizer Isso se tudo der certo Se ele estiver por aqui Daura Vamos fazer assim Cavar aqui areia Ah, não Não, não Sai daqui slime Aí Bom garoto Deixa eu calar em paz Que isso Perseguição é essa O que você não voa um menino Tudo o que que esse slime faz É tentar vir me matar Vamos ver o que que tem aí Nesse baú Se eu vou ficar mais decepcionado Do que eu já estou Ou como é que vai ser Coblin Clos É o mesmo que eu tenha Não adianta de nada Herb bag Isso daí é legal Mas depois eu mostro o porquê Loot all Cadê o que que eu tenho aqui Flipper Flipper legal Pelo menos para agora Vai ser interessante Rehatch Look check Nossa 4% de crítico Para o começo Não é tão Legal e divertido Mas Ainda assim É um Um bom status Para se ter Vamos lá Olha lá Olha quem está lá Olha lá quem está Se dormiu Que vagabundo Aê Quest Skylakes Tá Não vou achar um skylake agora Mas Vamos lá Aproveitar que eu tenho Um flipper E aproveitar que eu tenho Saída garantida da prisão Eu vou Vem aqui Porque sempre tem Coisas interessantes Como esse baú Luteal Vamos ver Vamos respirar um pouco Sempre bom De vez em quando Eu só espero que não apareça tubarão Cara Porque tubarão não é uma coisa divertida Para se ter aqui embaixo Luteal Mesma tranqueira Vamos lá Respirar um pouco Ah Só porque eu falei Só porque eu falei Você não estava nem aqui Né mano Você não estava nem aqui Por perto Sai cara Que amor todo é esse Esse assédio Quer ver que eu ainda vou matar esse tubarão? Mata aí Shark fin Não 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 Respira Mais tubarão Meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo descobrir o que tem aqui O que tem aqui Não 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 Essa Waterwalking Boots eu tenho que ter Melhor ele tem que surgir Vamos lá E aí ó Tá vendo que legal? Haha Shine Potion Vamos lá Já O que mais tem de legal aqui Archery Não Vamos trocar O que é isso? Blueberries Blueberries não Ah Último voo eu não vou poder pegar o loot Vamos ver o que tem Tridente Acho que eu consigo pegar tudo Antes que eu morra Não 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 Ai Vamos lá Vamos brincar mais um pouco E aí eu já volto pra base Bem gente Como você pode ver Esse jogo aí É bem Bem legal De se explorar Ele te recompensa Bastante Por isso Fazer essa exploração E também Por sair vivo Aí Eu acho bem divertido Isso aqui Cara Sério mesmo São os jogos mais divertidos Que tem Não Nem vi Você chegando Como você não faz Uma dessa Aí Voltei Pro ar Bem Como é que a gente volta Agora pra casa Eu tenho Uma poção Muito legal Que eu achei Por aí Recal Potion Acho que tava Em cada um Dos baús Que eu usei Mas enfim Pronto Tamo de volta Olha lá Que legal Hahaha Não precisou Nem de corte Na gravação Ou precisou Sei lá Vocês me dizem Depois Matou os slimes É isso aí Galera O que eu vou fazer Agora Vou aumentar Aqui a casa Tá Eu vou ver Qual o material Que eu tenho Mais abundante Pra começar A fazer Alguns Housings Pra NPC E a partir Daí Então Eu vou Fazer A expansão Da casa E aí Eu volto Em outro vídeo Falou Tchau Tchau